E aí beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Onde é que eu tô hoje? Aqui em Recife, no bairro de Boa Viagem, na inauguração da Tração Motos, uma nova concessionária da Yamaha. Então cara, é muito legal a gente poder tá participando desse evento, divulgando, porque quanto mais loja do segmento tiver, melhor né? A gente sabe que a gente precisa incentivar, que a gente consiga colocar mais moto na rua. Então cara, parabéns ao pessoal aqui da concessionária nova da Yamaha. Se você quiser conhecer, dá um pulinho, eu vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo. E vamos acompanhar como é que tá sendo essa inauguração aqui da loja nova, beleza? Vem comigo e vamos acompanhar essa noite aqui, muito legal. E parabéns por mais uma loja de motos aqui na cidade, velho. Valeu! Vamos embora, acompanha aí esse lançamento da nova concessionária da Yamaha aqui em Boa Viagem. Chegando aqui, vamos acompanhar como é que tá sendo aqui hoje a inauguração da nova loja da Yamaha aqui em Boa Viagem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tchau, tchau! Cara, o evento tá bem cheio, muito legal. Muita gente veio pra assistir aqui essa nova Yamaha e é como eu digo, né? Toda iniciativa de uma nova loja, vale a pena a gente tá apoiando pra aumentar o mercado aí de motos na rua, né galera? Então vamos dar uma voltinha, vamos acompanhar mais esse dia aqui, ó. Olha como tá botada aqui a nova tração motos, a nova concessionária aqui em Boa Viagem. Dá uma olhada. Então a nova concessionária da Yamaha aqui em Boa Viagem vai ter tanta parte de venda. É um showroom, como vocês viram aqui, quando a parte de uma piscina. Então se você quiser fazer tua revisão na NMAX, na NEO e em qualquer outro modelo da Yamaha, dá um pulinho aqui também, pra se você estiver pertinho aqui por Boa Viagem, velho. Muito obrigado pela presença de todos. Pela confiança que sempre tiveram na nossa gestão e quero agradecer profundamente. Fiquem à vontade, pois tudo isso aqui é pra dar conforto não só nas vendas, com um bom preço, com uma boa qualidade, com conforto, como também no pós-venda. Isso tudo é um conjunto de trabalho feito e pensado para trazer confiança, qualidade e preço. E vou passar a palavra ao nosso diretor-geral, a Ben Sozinho, que me deu essa confiança a mim e a equipe da São Mós. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Antes de mais nada, em nome da Yamaha do Brasil, agradecer a participação de todos vocês nessa noite que é importante não só pro Beto, pro Grupo Tração, mas é uma noite importante também pra Yamaha, porque temos um novo membro, um novo parceiro pra atender esse mercado tão importante de Recife, aqui da Grande Recife. de Recife, aqui da Grande Recife. Se inscreva no canal. Pronto, finalizando mais um vídeo aqui, hoje você acompanhou como é que foi a inauguração da Tração Motos, nova concessionária aqui da Yamaha aqui em boa viagem, então cara, se quiser conhecer a Nel, quiser conhecer a Nmax, dá um pulinho aqui, fala com a galera, a galera vai colocar em breve a Nmax aí para a Tash Ride, ou se você não conhece ainda a Scooter, quando tiver eu vou anunciar aqui no canal, beleza? Então valeu por ter acompanhado mais esse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, a gente tem vídeo de segunda a sexta falando sobre Scooter, falando sobre viagem de moto, e aí a gente vai fazendo aí o canal, beleza meu velho? Então um abraço e até o próximo vídeo, valeu, tchau!